Caminhoneiro morre após carreta carregada com cimento tombar na BR-476 O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 6 do 10, em Bocaiúva do Sul, Paraná O caminhoneiro de 41 anos, conhecido como Ney, Ney Guincheiro, da empresa Rodolatina Morreu depois que a carreta que dirigia capotou na BR-476, na região metropolitana de Curitiba A carreta ainda ultrapassou a estrutura e caiu cerca de 3 metros de altura Conforme informado pelos socorristas, a cabine do caminhão acabou prensando o caminhoneiro Que infelizmente veio a óbito no local Que acidente gravíssimo, hein? Aos familiares e amigos de Ney ficam aqui nossos sinceros sentimentos Que acidente, hein? Que tragédia O caminhoneiro, né pessoal? Morreu totalmente esmagado, né? Prensado, esmagado pela carga, né? Do caminhão Muito triste